Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo é só vocês fazerem essa maquiagem, ó, olhão, bocão, com a linha Aviva da Jekiti, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou usar esses produtos, eu nunca usei, e vai ser uma resenha também, né? Maquiagem barra resenha. E eu espero muito que vocês gostem. Ó só, gente, como não veio tudo o que eu pedi, eu já fiz a minha sobrancelha, porque eles têm um lápis universal pra sobrancelha, mas não tinha, tá? E eu já tô com corretivo, eles também têm corretivo líquido, só que também não tinha. Então eu já passei o meu corretivo nas olheiras e já fiz a minha sobrancelha. Ó só, tá aqui, ó, a gente vai usar o BB Cream da Jekiti da linha Aviva 7 em 1, tá? Tá lacrado, ó, vou abrir com vocês, porque é o vídeo resenha barra... maquiagem, maquiagem barra resenha. Ó só, gente, passamos o BB Cream, tá? Vão que ele protege, tem FPS 15, né, proteção 15, filtro solar 15, gente, quem não sabe. Deixa a pele macia, ok, é oil free, também não tá deixando oleoso nem nada, ele hidrata também, então tá ok. Ele tá falando que isso suaviza imperfeições. Sim, acho que o foco dele mesmo nem é tanto ser base, acho que é mais hidratar mesmo, acho que na verdade tinha que ser usado antes da base. Eu tentei comprar a base mate que eles têm, mas... não tinha também, então vai mais... Ó, pra gente fazer o olho, a gente vai usar essa... essa sombra da linha Aviva, tá? Quarteto de sombras, é o Green Gold, que na verdade eu nem cheguei a usar ela e ela quebrou e a gente arrumou no vídeo passado, né, que é isso aí pra vocês. Vai lá dar uma olhadinha de aprender a consertar sombras quebradas, tá? Ó só, gente, a gente vai começar usando a cor marrom, tá? Da palhetinha. Ó, a gente vai pegar a cor marrom, a gente vai passar no côncavo, tá? É super pigmentado, ó. E a gente vai passar do meio pra lá, tá, gente, ó. Do meio pro canister. Bem esfumadinho. Ó só, gente. Agora com o pincel chanfrado, a gente vai usar a sombra preta, tá? A preta da palhetinha. Tá meio sujo minha sombra preta, gente, mas seu contorno... Ele já vai passar aqui no canisterno, tá? Assim, ó, bem marcadinho. Faz um V. Puxa pra frente. De novo, a gente dá uma esfumadinha aqui, tá, ó. Ó só, gente. Agora com o pincel normal de aplicar a sombra, a gente pega a preta e passa aqui no canto interno, tá? Reforça, deposita a sombra. Ó. Ó só, gente. Agora a gente vai usar a cor verde da palhetinha, tá? A verde. E aí você deposita ela no canto interno, tá, ó. Pra depositar, gente. Ó só, gente. Ó, gente. Agora com o pincel chanfrado, esse assim, a gente vai pegar a corzinha clara, tá? E vai iluminar o canto interno do olho. Ó, o pincel normal de aplicar a sombra, a gente vai usar a mesma corzinha clara, tá? E vai passar aqui, ó. Embaixo da sobrancelha. Ó só, gente. Agora a sombra preta, a gente vai usar o pincel chanfrado. A gente vai passar bem aqui embaixo, bem rente aos cílios inferiores, tá? Ó, gente. Vendo, né? E aí tá bem sujinho aqui, eu vou usar meu pincelzinho. Meu pincelzinho, moleque, pra dar mais um pouquinho. Aí a gente vai dar uma esfumada nessa sombra preta aqui de baixo, tá? Pra não ficar... Ó, meu pincel. Ó. Ó só, gente. Agora a gente vai usar essa caneta delineadora, tá? Ela tá embaladinha, chutinho. Ó. Assim. Da jeitida, linha viva. Olha, assim. Assim. Aí a gente vai usar ela. A gente vai passar bem rente aos cílios superiores, tá? Ó. Vendo tudo. Ó só, gente, ó. Vendo? Agora a gente vai usar essa máscara aqui, ó. Tá embaladinha, que chegou também. Ó, gente, a gente vai usar essa máscara pra cílios, a Infinity. Tá? Da linha viva, da Jiquiti. Duca, usei. Vamos... Vamos ver o que que rola dessa máscara. Ó, é assim a escovinha. Tá? Aham. Ó só, gente. Vendo, ó. Ficou assim os cílios. Ó. Vou tentar chegar pertinho pra vocês tentarem ver, ó. Até que eu gostei um pouquinho da máscara, gente, tá? Eu achei bom a escovinha dela, só não achei... Não sei se tá derretendo, porque tá muito calor hoje, gente. Tá tudo derretendo. E eu não posso ligar o ventilador, senão eu vou ficar com barulho no vídeo. Agora a gente vai usar o blush, tá? Da linha viva. Ó. Tudo que a gente tá usando da linha viva. Essa aqui, gente, é o... Do... Do blush compacto, tá? Essa é a cor pêssego, tá? É assim. Tipo, tem duas cores. Vou usar meu pincel pra blush. A gente vai usar a primeira cor mais escurinha. Essa aqui. A gente vai marcar aqui embaixo, tá? Assim, ó. Agora a gente vai usar essa cor aqui, ó. Mais clarinha, tá? Aqui, ó. Na maçã do rosto. Ó, gente. Gente, tá tão calor, tá tudo derretendo. Segura. Ó, gente. Gente, eu não gostei muito do BB Cream Balm de beleza. Eu acho que não é o foco deles, mas... Parece que eu tô com nada de base, gente. Parece que eu tô... Sem base. Ó só, gente. Pra finalizar, veio agora... Mandaram depois... É... O batom líquido da Viva, da Nina Secrets. A cor... Quando eu fiz a resenha, eles não tinham mandado. Agora mandaram. Aqui a cor. Ó. Vamos usar. Oi, gente. Essa cor, que lindo. Hum. Ó só, gente. Tá pronta a nossa maquiagem. Ó. Em geral, o que eu tenho pra falar pra vocês é que os perfumes da Jenkti são maravilhosos. Os cremes, os óleos. Já a maquiagem, eu não sei se eu gostei muito. Claro que eu amei. Amei o batom. Eu gosto muito dos batons da linha toda da Canina Secrets Face, da Jenkti, batom líquido. Eu gostei muito. Blush, eu gostei também. A... A máscara, eu gostei um pouco, tá? A sombra, eu... Não sei se... Porque tá muito calor, gente. Tá derretendo tudo. Tipo, tudo que eu fiz tá derretendo. É... Eu não gostei do BB Cream, tá? Tá bom, de beleza. Pra mim, tá reprovado. Eu não gostei. A sombra, não sei se tá calor e tá derretendo, mas eu limpo, limpo e fica caindo, caindo. Tipo, não deu... Desfez todo o meu trabalho, basicamente. Tá vendo? E eu não gostei muito da caneta delineadora, mas também porque eu prefiro usar... É... Delineador líquido, porque você tem mais controle de quanto que você passa e tal. Então, eu não... Também não gostei muito da caneta. Gente. E tá pronta a nossa maquiagem, gente. Ó, é uma maquiagem mais pra você usar à noite, tá? Porque é bocão e olhão, tá bom? Ó só, gente. Hoje esse vídeo tá indo ao dia 6 de abril. E hoje a minha filhada linda e maravilhosa, a Maria Eduarda, tá fazendo aniversário. Beijo, Duda! Madrinha ama muito você e tá morrendo de saudade. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novos tutores de tema, escreve aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.